Então, bom Natal e o ano novo também Neste momento eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de 2016 de muita paz, muita saúde a todas as famílias do nosso município Desejo a você de coração que as bênçãos de Deus sejam derramadas e que o menino de Jesus possa nascer no coração de cada um É o que deseja este vereador do município de Guarapari para todas as famílias. Feliz Natal e um ano novo de muita paz